Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje nós vamos ver só esses deliciosos frases de macarrão com ovo, então bora lá ver comigo. O que é isso? O que é isso? Tá vendo? Tá vendo? . 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 E aí, gente, chegamos ao finalzinho do vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo.